Oi gente, hoje eu vou falar sobre dois perfumes da Jafra Eu não conhecia os perfumes da Jafra, né? E eu recebi da Ana Lemos dois perfumes E eu vou deixar o contato da Ana aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser conhecer os perfumes da Jafra Eu tive uma grata surpresa, né? Com os dois que ela me enviou E aí o Instagram dela tá aqui embaixo pra vocês entrarem em contato E aí quem tiver interesse em fazer cadastro também é só procurar ela lá no Instagram Que ela explica tudo direitinho como é que faz, tá? Se você quiser revender também os perfumes da Jafra Bom, então eu vou começar com esse aqui Que eu achei a coisa mais fofa Que é o Varcha Eles são de 50ml, tá? Os dois que eu vou mostrar Ele é super bonito, né? Tem essa tampinha aqui, ele é todo meio que oriental Achei ele bem bonito E eu vou falar pra vocês as notas do Varcha Ele é um oriental, né? Ele tem ameixa, pêssego, cassis e a mandarina Ele tem jasmin, rosa, gerânio, rena e cedro Baunilha, âmbar, patchouli e o almisca Ele é um perfume bem doce, bem intenso, bem marcante Ele tem uma saída frutada, mas você já sente logo o patchouli dele, né? O patchouli mais terroso Mas o adocicado dele também vem com bastante força, né? Ele tem bastante baunilha, tem bastante âmbar também Que dá uma aquecida pra ele E, gente, ele é um perfume que ele é muito, muito, muito parecido com o Angel De Thierry Muggler Muito, muito Eu fiquei até, assim, surpresa que eu não imaginava, né? Que fosse ser parecido, que fosse ser similar a algum outro perfume Então, eu fiquei surpresa positivamente com isso, né? E ele é bem potente, tá? Então, como ele já vai mais na linha do Angel Já, pelo menos na minha percepção Já é um perfume mais... É pra um dia mais frio, né? Não tanto calor Porque é um perfume mais intenso, né? E é um perfume bem marcante também Então, pra mim, pelo menos Eu acho que ele fica melhor em dias mais frios, no inverno Um perfume mais noturno também, tá? É um perfume bem sensual também Aquele perfume de chegar chegando De mulher poderosa É o Varcha Tem todo esse lado, realmente, de perfume poderoso Tem uma fixação muito boa na minha pele Mas oito horas ele tá ali Passando de oito horas Ele fica ali, ele projeta muito também Ele é um perfume, realmente, um perfumão Tá? Eu gostei bastante dele O próximo é o Diamond Que vem nesse frasquinho lindo Também de 50ml Ele é pequenininho, né? Parece até um frasquinho de 30ml Mas são 50ml Muito fofinho E o Diamond Ele já é mais Não é que ele seja dia a dia Mas ele já é um pouco mais versátil Ele é um chipre Ele tem a pera, a mandarina A casca de laranja e a bergamota Ele tem uma saída levemente cítrica Mas eu sinto realmente ele mais floral Tem mousse de leite Notas doces Damasco Pachulis Gengibre E a rosa búlgara Tem também o pralinê Baunilha Madeira de cashmere Ambar Sândalo E o almisca O que eu achei engraçado nesse perfume É que na minha pele Algumas vezes Não era sempre Isso que eu achei o mais interessante Em alguns momentos Eu sentia uma Uma fragrância assim Que ia puxando mais pro lado do hipnose Da Lancome Uma coisa assim Que sabe Quando ele quer ir te lembrar do negócio Mas aí Não é aquilo ainda Ele queria ir pra lá Mas não ia Ele não é parecido com a hipnose Eu não sei nem como que eu posso explicar isso Em alguns momentos Ele me fazia lembrar Mas isso na minha pele No papel eu não senti Essa semelhança Eu sinto que ele é um perfume Mais luminoso É um pouquinho cremoso Apesar dele ter essas notas todas De mousse de leite Notas doces O pralinê A baunilha O âmbar A madeira de cashmere Uma coisa assim Que vem com essa cremosidade Cremosidade toda Mesmo assim Eu não sinto ele tão cremoso assim Tá Ele tem uma cremosidade Mas não é tudo isso Acho que ele é todo mais redondinho Não tem nada assim Muito que se sobressaia E você só sinta aquela nota O Diamond Ele Apesar dele ser ainda mais leve Do que o O Varcha Né São perfumes completamente diferentes Tá O Diamond Ainda assim Ele fixou super bem na minha pele Tá Pra mais de oito horas também Mas com essa característica De ele ser um pouco mais leve Tá Mais versátil também Eu acho que passeia muito bem Por qualquer estação do ano Se você Se vocês possam me perguntar Qual dos dois Eu escolheria assim Pra usar mais Né Pra usar bastante Usar em qualquer momento Seria o Diamond Tá Porque o Varcha Eu acho que ele é um pouco mais seletivo Pra certas ocasiões Né O Diamond Ele realmente é mais versátil E Tem uma boa fixação E uma boa projeção Também Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da resenha Se vocês já conhecem Os perfumes da Jafra Deixa aqui embaixo Nos comentários Me digam quais Que são os seus favoritos Me deixem aí De sugestão Os que são os melhores Né Eu gostei muito Desses dois Foi realmente O meu primeiro contato Com a marca E foi um primeiro contato Bem positivo Se vocês conhecem Esses dois aí Também Deixa aqui embaixo Nos comentários Pra eu saber O que vocês acham Sobre ele Espero muito Que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau